Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje o tão esperado tour pela nossa casa sobre rodas no vídeo de ontem não deu tempo de eu mostrar pra vocês ele por dentro então hoje, agora, sem mais delongas, bem-vindos a nossa nova casa e eu tô aqui com a Agatha e a gente vai mostrar tudinho pra vocês ela tá aqui, ela que tava segurando ali a câmera Oi gente! Você gostou da nossa nova casa? Eu gostei, eu gostei Ficou apaixonada? Eu me apaixonei Inclusive, eu que dei o nome Não contamos o nome ainda Ainda não? Eu ia contar já Não, não vamos contar o nome No próximo vídeo a gente conta, porque a gente tá se decidindo ainda Que com certeza não vai ser Robertão e não vai ser Perereca Ambulante, tá gente? Não, você tirou Perereca Ambulante? O pessoal que falou assim, gente, dá o nome de Perereca Ambulante, por causa que tinha Pererequinha lá no tanque de gasolina Não, gente, não vai ser Perereca Ambulante Então vamos mostrar aqui por fora, ó Gente, aqui é a frente, ó, ele é super alto Tem um canguruzinho ali, ele podia se chamar cango, canguru E aqui, ó, desse lado Ele, olha, ele quase ocupa inteiro aqui, tá vendo? Ele é bem largão Deixa eu mostrar aqui os slides, eu já vou lá Aí, aqui, gente, tá os dois Desse lado aqui já estão abertos, ó Esse aqui é uma parte da sala E lá é o quarto Que tá aberto O terceiro slide A gente não conseguiu abrir Porque precisa de uma bateria Que não tá funcionando Mas a gente já providenciou E amanhã a gente vai buscar Já encomendou Ó, a água até já tá lá dentro Tá escuro Mas vai dar pra mostrar Subindo aqui as escadas O piso dele é todo de madeira, ó, gente Então, isso aqui é só passar um paninho Passar um brilho E, ó, fica joia Aí, já entrando de cara Tem esse sofá Senta aí pra fazer uma demonstração Ele é bem macio E ele vira cama, gente, esse sofá Então, eu não sei ainda como faz pra virar cama Não vamos passar vergonha A gente deixa pro próximo vídeo, né? Aí, essa dinete aqui também vira cama É só erguer esse negócio pra lá Esse daqui puxa Faz uns paranauê aqui E ele se transforma também numa caminha Eu gosto dessa poltrona aqui, ó Deixa eu mostrar Ah, é Essa poltrona pro terceiro passageiro, ó Não dá pra não quebrar? Ah, sabia que ela estica as pernas, ó? Estica? Aham, vai, estica aí Vai, sobe Ela sobe Acho que você não tá sabendo fazer direito Eu passando vergonha Aqui, ó Foi, 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 foi Olha Olha que legal, gente Que legal Ela sobe que você não... Ai, não travei Não travou a alavanca, ó Aqui tem a poltrona pro passageiro Aqui tem essa gavetinha, ó Pra guardar coisas Dá pra puxar aqui Pra colocar o computador Dá pra colocar copo ali Aqui em cima tem vários armários, ó Inclusive aqui em cima, ó Tem armário Isso daqui eu não sei pra que que serve, não, gente Tem que ver pra que que serve Aqui tem esse armário, ó Que tem até o controle da televisão, gente, ó Aqui Tem... Ui, desculpa, mãe Ai, Deus Tem a televisão aqui Mais armários ali Aí aqui, né Onde vai o motorista dirigindo Tem os botões ali Que eu não sei ainda pro que que serve E claro que eu também vou dirigir Depois que eu aprender como faz Eu também Um A também, né Também vai dirigir Não sei quando, mas vai Gente, olha como eu fico bonita dirigindo A Ágatha ali querendo se exibir Ai Olha lá, ó Imagina eu dirigindo isso aqui O que que você mexeu aí? Eu acho que eu apertei ali sem querer Não vou mexer mais Ah, onde você apertou? Aqui Eu acho que eu liguei aqui Se tipo, movi sem Não mexe em nada, tá? Melhor não, né? Não mexe em nada pra não quebrar Olha, e eles esqueceram Coisas dentro dos armários, ó Tem um monte de potinho Ui Cabe bastante coisa aqui, ó Aqui Cabe mais Ali Também, ó Vamos ver se eles esqueceram mais coisas Eu vi que eles esqueceram panela Olha Tem uns vidros ali Essa persiana aqui Eu não consegui subir ela Tá meio que enterrada Depois tem que passar um molinho Sei lá Como que eu vou fazer pra subir ela Essa daqui subiu, ó E aí Como a gente não conseguiu abrir Esse slide Essa cozinha aqui Ela vai bem pra lá ainda, ó Então vai ficar tipo um espaço gigantesco Aqui no meio Então não vai ser nesse tour ainda Que eu vou mostrar Mas assim que a gente conseguir Eu atualizo e mostro pra vocês Aqui Tem a pia Ó Bem legal Uai Que diferente Esse negócio da torneira Tem que dar uma boa Dá uma limpada, hein A janelinha Aqui dá pra acender luz Em cima da pia também E, ó Ó Fecharam um copo Xícaras Ó Tem copo da Hard Rock Tem umas taças ali Depois eu vou fazer uma bela De uma faxina aqui Micro-ondas Mais armário aqui Ó Tô achando que isso aqui É um micro-ondas E Forno E forno, né Porque ele tem tipo uma grelha, né Tô achando que ele é forno Aqui tem o fogão De três Três queimadores, ó Precisa de uma limpada também E essa parte aqui, ó Fecha, gente Só preciso saber como que fecha agora Peraí Me ajuda, Agatha Tava fechado Eu que abri e não consegui fechar Aí ainda, ó Ele fica fechadinho Aqui tem o forno, ó Tá precisando de uma boa De uma faxina nesse forno Sim Várias gavetas E aqui embaixo, na pia, ó Gente, ia esquecer um panela também, ó Ó quanta panela Aqui é o lixeiro O cestinho de lixo Uma tábua ali de cortar carne Você vê que isso aqui levanta, mãe? Ele levanta, mas ele tá sem o negocinho ali, ó O negocinho pra ele ficar firme aqui, ó É E ajeitar É Aí aqui tem a geladeira Olha que legal A parte de cima tá um pouquinho suja Porque faz tempo que ela é fechada, né? Que ninguém tava usando Mas nada que uma aguinha não resolva Aqui também, ó Tem um espaço até que razoável Não é um big geladeirão Mas um espaço razoável Mais pra frente Eu pretendo comprar uma geladeira melhor Gruda aí, minha filha Ou antes, né? Ou antes, se ela não funcionar direito E aqui tem mais panela, gente, ó Tá cheio de panela Depois, quando eu for fazer faxina nele Eu mostro pra vocês tudo que a gente encontrar Aqui dentro desse motorhome E eu quero pintar todos esses armários aqui De branco Por dois motivos Um que eu acho que o branco deixa mais amplo o espaço E porque fica mais claro pra eu poder gravar E eu gosto muito da cor branca Então, muito provavelmente Ele será branco E vai combinar mais com as poltronas também O legal que eu gostei dele É que ele não tem carpê Em lugar nenhum O único lugar que ele tem É aqui na frente, só E só nesse pedacinho Ele não tem nem ali, ó Embaixo, ó E é novo, ó Acho que recém eles trocaram O carpê aqui nesse Nesse painel aqui na frente E a Ágata já tá lá dentro, curiando É, eu tava vendo o banheiro Aqui, ó Tem mais Mais organizadores, ó É só puxar as gavetinhas São três Ó Três rechinhos pra guardar coisas Então, espaço, Ágata Espaço ele tem Sim, né? Aqui dentro fica o banheiro Ó, deixa eu abrir aqui Vai tá escuro, então não vai Tá ligado a lanterna? Não tá Não, não precisa Você tá com a tua lanterna no seu celular? Como tá desligado, gente Não dá pra ligar a luz, ó Deixa eu ligar aqui Deixa eu levar a tua lanterna Ó, gente Então aqui tem o banheiro Olha só Olha, aqui tem a privada Tem até uma duchinha ali, ó, gente O armarinho Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Não, aqui dentro não tem nada Aqui tem mais armário A pia, ó E dá pra ficar bem tranquilo aqui Dentro aqui Tem mais espaço pra guardar tranqueira Eu gostei do banheiro Do chuveiro Do chuveiro Entra lá pra gente ver Pro pessoal ter uma ideia De que não é um espaço muito pequeno não, ó Não, cabe o direitinho aqui, ó Cabe, dá pra se virar Tudo bonitinho, né? Dá pra se virar Se cair dá pra pegar o shampoo, o sabonete? Deu Deu Aqui tem um lugar Acho que é pra colocar televisão, ó, gente Tem um ventilador ali Aqui tem essa parte Que dá pra usar como escrivaninha, né? Pra colocar Colocar as coisas à noite Usar como escritório Ou colocar maquiagem Enfim Seis gavetas aqui Mais quatro gavetas daquele lado O armário aqui, ó Pra guardar a roupa Gigantesco Nossa, tem até uma sapateira ali, ó Deixa eu ir aqui no cantinho Pra mostrar melhor, ó Cabe muita coisa aqui Aqui vai caber a roupa de nós três Aqui Maravilhoso Maravilhoso Amei E aqui tem a cama O colchão Eu andei olhando, gente O colchão Parece ser bem novinho Só Que eu não sei Se ele exatamente tá novo Então dá um pouquinho de medo De dormir Não sei quem dormiu Quantas pessoas dormiram nesse colchão Aí tem lençol, ó Esses forros a gente pode tirar Lavar Né? Que água e sabão Dá pra lavar Mas o grande problema É o colchão, né? Que colchão não dá pra lavar Depois eu vou ver direitinho Se vamos precisar Comprar um colchão Aqui desse lado tem Mais espaço, ó Pra guardar coisas Aqui dá pra Guardar também Esse espelho Gigantesco Aqui, ó Nossa Um baita de um espelhão, né? Aquela janela ali Eu também fui tentar abrir Eu não sei se Eu acho que eu não tô sabendo Abrir direito ainda a janela E aqui pra guardar mais coisa, ó Guardar roupa, coberta Enfim E abre a porta pra eu mostrar Vai lá no final Pra ter uma noção De tamanho Ó, gente É grande, né? É muito grande Aí Nesse espaço vai ter o quê? Bel e Atena correndo Vai lá chamar Vai lá chamar elas Vai lá chamar, já vem Vai lá chamar elas Pra entrar aqui A Agatha vai lá Chamar as dog Pra vir aqui Bom, gente Enquanto a Agatha vai lá Chamar as cachorras Pra entrarem aqui É... Eu vou agradecendo Todos vocês Pelo carinho Pelas mensagens maravilhosas No vídeo de ontem Que, nossa Foi incrível Eu li Algumas Não consegui ler todas ainda E, ó Chegou Chegou a dona do pedaço Vem Você consegue Você consegue, Atena Vem, Atena Com a mamãe Vem Oi Vem, Bel Aqui que a gente vai viajar Vem, Bel É claro que elas vão viajar Aqui com a mamãe Olha lá Vem, Atena Ó Ela tá curiando, né? Porque são muitos cheiros Cheiros diferentes Aqui Ó Olha Olha, eu já tô até vendo A Atena viajando aqui Com a gente Aqui Pegando a estrada A estrada aqui na frente A Atena aqui do lado Eu sento aqui No banquinho do passageiro Pra tomar meu cafezinho Editar vídeo Mãe Fazendo O que que é isso? Tem que forrar esse sofá aí Pra ela não estragar Porque ela vai É como é couro Pode arranhar, né? Mas ela vai amar Nossa Ela tá já Curiando tudo, gente Vocês viram? A Bel ali A Bel ainda fica meio tímida Bom, então é isso Esse foi o tour Pela nossa casa Espero muito que vocês Tenham gostado A Atena ainda tá explorando Que pra ela tudo é novidade Aí na mesa não, né? Aí não, não, não Vamos, vamos pra lá Pra nós não fazer bagunça Vamos, Atena, vem Bom, pessoal Então esse foi o vídeo Foi o tour A gente mostrou pra vocês Um pouquinho Da nossa casa Sobre rodas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aí seu like Compartilha com amigos Se inscreve Se você ainda não é inscrito E fique por aqui Porque a gente garante Muitas e muitas Muitas aventuras Aí pelas estradas Dos Estados Unidos Um beijo Fique aqui com a gente Tchau Tchau Tchau